Então, diga-me, como você começou a aprender português? Porque, como você sabe, é a minha língua de mãe, e eu acho que o seu nível de português é muito impressionante. Eu tenho que dizer, ele fala português muito bem, e ele é jovem, então é tipo, uau, parece que ele já foi para o Brasil muitas vezes, o que não é o caso, certo? Não, eu nunca fui para o Brasil. Ele nunca foi para o Brasil, e ele fala português muito bem. Então, como você começou a aprender português? Bom, um amigo de minha escola, naquela época, 4 anos atrás, me disse, Oh, have you ever tried learning português? Porque eu aprendi espanhol em high school. E eu disse, no, eu nunca ouvi essa língua antes, então eu pensei, ok, eu vou tentar. E eu comecei a aprender, e eu pensei, wow, isso é uma língua muito legal. E então, meu pai, ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Um país, ele, 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 ele.... Praising português com ela. É engraçado! E era muito bem, sim. Essa болt natomiast já fiz três meses depois que eu acho o português Bernardo, E, então por exemplo, até ela ficando kas vezes por seis meses, Quando eu sanio passei a linguagemização com pessoas, Eu fui uma coisa harassment para outros artistas, Eu fui para um festival brasileiro, eu meti este tipo-cάλ Alemano em vitro em personal… Or... E Vincую a프� returned-vite. Eu conheci um cara de brasileiro, um cara muito legal, um cara de japoneses brasileiro. Eu estava muito chocado. A comunidade é muito grande lá. Eu não sabia que havia pessoas de japoneses no Brasil. Então, eu comecei a praticar com ele em português. Eu estava ensinando inglês, ele me ensinou português. E na próxima coisa que você conhece, dois anos atrás, eu comecei a falar português, entender e ler, e ler, e ler. Eu assisti em português em português. Without any subtitles. Você também me disse que você assiste muitos blogs em português. Blogs ou comedies? Vlogs. Vlogs e comedies. Ok, cool. Eu não sei. Eu realmente gostei, parafernalia. E porta dos fundos. Eu não assisti muitos vídeos de porta dos fundos, mas é muito engraçado. E os que eu assisti, é hilariante. Eu crack up every time. Eu estou me perguntando se eu não aprendi português, eu nunca me lembro de falar com isso. E eu estou pensando que brasileiro comédia é tão engraçado. É bom. Seguem que não tenha tentado, dê a tira. Português comédia. Comédia de português é realmente excelente. Porque, você sabe, os brasileiros têm um excelente sentido de humor. E eles são realmente engraçados. E o Brasil é muito bom. Eu usually go to boteco restaurant. Ou, let's say... Yeah, here we have a couple. Yeah, churrascaria. Like, those kind of restaurants. Churrascaria, rodízio. Rodízio, yes. Ok, cool. Have you gone here in Vancouver? Yes. I mean, really good food. Like, I love picanha, feijoada, all these kind of foods. Everybody loves picanha. Guaraná. I really like that drink. Yeah. It's so sweet. It's so sweet. It has so much sugar. But it is. It is delicious. Yeah. My very favorite snack would be, let's say, coxinha. Yeah? You like coxinha? Coxinha, pastel, like those things. Pastel, yeah. Pastel is delicious. Absolutely. You have a bit of a carioca accent. Yeah, I do, actually. My teacher was carioca. Ah, that makes sense. Ok. Because when you say the S, you can say the pastel. Yeah. Well, I can't really imitate a carioca accent that far. Never mind, never mind. Pastel, thank you. Thank you. Pastel. So, no, yeah, that is absolutely awesome. And when, so, have you tried actually pão de queijo? I've tried pão de queijo. Nice. That's pretty good. Nice. Yeah, it's pretty delicious. Actually, I buy some frozen ones and I bake them right here. Oh, nice. Delicious. Yeah, I'll have to try something like that. Of course. Yeah, I'll show you where to get them.